Segura Gaiteiro Bora Segura aí Entre o seu sou seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Se levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá Se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por um outro alguém É nesse dia aí Justamente esse Eu não quero que aconteça Então só a mensagem esqueça Toda vez que você me dizer Eu vou me esconder só Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou me esconder só Oi Com meu peito gritando te amo Bora vai chão Bora dançar Bora dançar Bora dançar É que eu sou seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Se levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá Se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por um outro alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só a mensagem esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou me esconder só Com meu peito gritando te amo Bora dançar Toda vez que você me disser Oi Eu vou me esconder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou me esconder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou me esconder só Oi Com meu peito gritando te amo Bora Bora Calça apertada, borda longa A camisa é da cadáver O chapéu é beijo Meu cavalo é mangalá A caminhonete é baixada O som ligado no luz Olha nós aí de novo Essa é a moda dos praia Que gosta de uma rua Que é a folgada que forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de sai Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou te dar Obrigado É que nós é que é o boy O cheiro é envolvente Um beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é que é o boy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Bora É o bailão preto dos teclados Bora dançar Calça apertada Bota longa A camisa é da cadáver O chapéu americano Meu cavalo é mangalá A caminhonete é baixada O som ligado no luz Olha nós aí de novo Essa é a moda Estralhear Que gosta de uma bolinha Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de sai Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou te dar Obrigado É que nós é que é o boy O cheiro é envolvente Programa quatro imagens Divulgando a nossa terra É que nós é que é o boy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente É que nós é que é o boy O cheiro é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é que é o boy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Segue o programa Fatos e Imagens 94 anos do Carijó Eu estou ao lado da Gianetti Presidente do Viver Sem Velhecer Participa mais uma vez Do programa Fatos e Imagens Boa noite, Gianetti Boa noite, Jorge Boa noite, Alex Boa noite a todos Eu já estou ficando conhecida demais Internacional Eu vou te contar uma história Que você não vai acreditar Pode falar Estou eu no shopping Passando na praça de alimentação Escutei gritar assim Dona Gianetti Quando eu me voltei Vi uma senhorinha linda Os bracinhos abertos Querendo me dar um abraço Bacana A senhora não me conhece Mas eu conheço muito a senhora É mesmo? É Dona Ana Dona Aninha A quem eu mando um abraço Que ela diz que assiste sempre a gente Eu sei que ela é de Três Rios Quero agradecer a ela Por esse imenso carinho Essa é uma das coisas boas Que a terceira idade O Fatos e Imagens traz pra gente Bacana É muito importante Qual o nome? Dona Ana Dona Aninha Dona Aninha Um beijo no coração Muito obrigado por tudo Agora Hoje nós estamos aqui Comemorando 94 anos Desse clube Que realmente tem uma história Com certeza 94 anos Não são 94 dias Na Jorge Então é uma glória Isso é uma glória E a gente sabe Que não é fácil Eu imagino Quantas lutas Quantas batalhas Eles tem tido Que atravessar E vencer Pra chegar até aqui E a gente deseja De coração Que ele ainda viva Infinitamente Porque como eu disse Lá no palco As próximas gerações Precisam desfrutar Disso aqui É muito importante O que você está falando aí Porque Quantas gerações Passaram pra chegar Aonde chegou Entre a gente Com certeza Porque na verdade O entreriense Já pertenceu Ao Paraíba do Sul É Tem essa história também Ele é mais velho Do que o município De Três Rios O município tem 81 O entreriense tem 94 Pois é Então ele foi fundado Ainda no município De Paraíba do Sul Na cidade Era Entre Rios Entre Rios É Entre Rios Agora, Joanete No viver É só alegria É graças a Deus, Jorge A gente Ontem a gente fez Um baile muito bom E na próxima Sexta-feira A gente tem uma pequena Comemoração de Natal E no dia 28 Então Nós temos o nosso Último baile do ano De 2019 Completinho dos teclados Dia 28 Dia 28 A gente convida Bastante audaciosos Vamos ver Se Deus quiser Vai ser melhor Com certeza Lembrando que em janeiro 17 tem Vai ter dia 11 Dia 11 Dia 11 Com o Cia Show E depois dia 25 Com o Alfa 2 Aí já vai estar com a nova formação Do Alfa 2 Ah sim Beleza Então o Alfa 2 Tem uma nova formação Eu acho que na região Aqui é o último baile É hoje Com a formação atual Janeiro Cada um vai para um lado Seguir carreiras diferentes Tá certo Bom Um ótimo Natal 2020 Chegando aí Com muita saúde Para todos nós Muito obrigado por tudo Eu que agradeço Jorge Também aproveito Para desejar um Feliz Natal A todos Com muita saúde Muita paz E que o ano de 2020 Se não puder ser melhor Que não seja pior Pelo amor de Deus Se Deus quiser vai melhorar Vai melhorar Muito obrigado Obrigado a vocês Um grande abraço a todos Segue o Fatos e Imagens 94 anos Do Entre Ries Para a gente Ela não larga eu E eu Ela não larga eu E eu não lavo ela Chegará em casa Fazer amor com ela Chegará em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não lavo ela Ela não larga eu E eu não lavo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valho nada Hoje vai rolar uma briga Hoje vai rolar uma briga Vou chegar em casa Depois da briga Vou chegando de mansinho Chamo ela de vez Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não lavo ela Ela não larga eu E eu não lavo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não lavo ela E eu não lavo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Diz que eu não valho nada Vou chegar na briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Vou chegando de mansinho Chamo ela de venzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não lavo ela Ela não larga eu E eu não lavo nunca Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Bora, machão Pois a linda chamada Deixa eu bater na sua cara Te chamar safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda Chamada Deixa eu bater na sua cara Te chamar safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonita e cheirosa Gatinha negosa A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Você não quer mais Um beijo ardente Olhar de serpente Você não quer mais A Samara atrai Você não quer mais Ô Samara Ô Samara Ô Samara Por que, por que, por que, por que você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai Por que você me trai Bora Bora, paixão Coisa linda, charmosa, Samara Deixa eu bater na sua cara Te chamar safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda Chamada Samara Deixa eu bater na sua cara Te chamar safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonita Bonita Que cheirosa Gatinha negosa A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara atrai Você não quer mais A Samara atrai Ô Samara Ô Samara Ô Samara O que você me traz? O que você me traz? Ô Samara, ô Samara, ô Samara O que você me traz? O que você me traz? Ô Samara, ô Samara, ô Samara O que você me traz? O que você me traz? Ô Samara, ô Samara, ô Samara O que você me trai, o que você me trai Valeu Aniversário do Entreguense, 94 anos Eu estou ao lado do presidente, o Serginho Vai participar mais uma vez do nosso programa Sendo que hoje, essa comemoração Uma data realmente muito especial Afinal de contas, 94 anos Não é brincadeira, é uma história Lembrando sempre que Trezinhos comemorou 81 anos E o Entreguense, 94 anos, né Serginho? Boa noite Boa noite Jorge, boa noite Alec Muito feliz, felicíssimo Com essa festa de hoje Graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus E que dê força Para que a gente tenha continuidade A continuidade do nosso trabalho Se Deus quiser, o 95 anos Vai ser uma outra grande festa Agora a gente tem que aproveitar a oportunidade Para parabenizar todos que lutaram por esse clube É, graças a Deus Temos que dar parabéns Passaram gente muito boa por aqui, né Como o nosso amigo Jorge Massares, prefeito E muitos prefeitos passaram por aqui O Elcio Tavares É, o Remo Rigue, construir salão Muita gente boa Muita gente boa mesmo se passaram por aqui É muito importante, Serginho Que os sócios venham acompanhar o seu trabalho Que venham participar, né É, graças a Deus hoje O nosso quadro de sócio Não é como antigamente Porque hoje é muito difícil Você trazer o sócio aqui para dentro Mas graças a Deus Eu ainda estou conseguindo ter Um quadro de sócio razoável, né Antigamente, Jorge Era tudo, tudo era mais fácil Você, não existia Não tinha a internet Essa, essa coisa de hoje, né A criança hoje Você vê uma criança de seis meses A tecnologia hoje é muito avançada Uma criança de seis, sete meses, oito meses Está com o celular na mão já no carrinho Brincando Antigamente não tinha A gente tinha que jogar bolinha de gude Fazer aquelas brincadeiras com bucha Né, fazer os bichinhos Era, era, então era isso Então, quando surgiu os clubes Todo mundo queria vir para os clubes E levantar o clube E hoje, como você faz isso Para trazer esse pessoal para dentro do clube? É através disso daí, olha Esses nossos eventos Essa turma em queira Esses bailes para terceira idade Vamos dizer, a melhor idade, né Graças a Deus É o que está nos segurando até hoje Trazendo o nosso quadro de sócios E é muito importante Que você que acompanha o programa Fatos e Imagens Aí através da internet Né, hoje registramos aí Uma senhora de Natal Está aqui, desde seis em seis meses ao Rio E passa aqui por três E registrando também Sou Silvio, lá de Nova Iguaçu Daê Nova Iguaçu Pô, tem gente de fora, peça aí Pessoal de Petrópolis, né Jorge? Pessoal de Petrópolis Teresópolis, o Marcão de Teresópolis Então é, você vê Isso aí, nós temos que agradecer É isso aí, o Fatos e Imagens Se não fosse o Fatos e Imagens Talvez eles não iam ver Esse nosso trabalho Assistissem o nosso trabalho Então através do nosso trabalho Você vê quantas pessoas boas estão vindo para cá E vale lembrar que aqui no Carijó Essa domingueira É um ambiente familiar E uma oportunidade Que os amigos têm de se encontrar Isso aí, graças a ela Aqui é família, né Jorge? Você vê, olha Através da nossa domingueira Quem está com isso aí? Olha, Hotel Intercity Esses hotéis aqui Quantas pessoas vêm Ficam no Hotel Intercity aqui Está ao lado do Interriência Até nisso nós temos essa sorte, né? Tem bons hotéis ao nosso lado Ao nosso redor Graças a Deus E isso facilita a vinda deles para cá Ao nosso Interriência Bom, eu gostaria que você falasse Da agenda aí Do fim de ano do Carijó Bom, Jorge Agora nós temos o Leandro Nereu E para fechar O mês de dezembro Nós temos a banda Sintonia Certo Agora tem Réveillon Tem Réveillon Temos a ceia Na virada do ano Vai ser com o Flávio Sideral Vão ter aquele cardápio maravilhoso Com arroz branco Arroz com bacalhau Salada mexicana Lombo Pernil E variedade Quanto paga? R$60 Isso já é preço, olha Antigo R$60 Pode adquirir aqui na secretaria Pode adquirir aqui na secretaria do clube Tá certo Agora lembrando sempre Todos os domingos Tem a tradicional domingueira do Carijó Todo domingo tradicional domingueira do Carijó Nosso clube está sendo bem frequentado hoje O almoço que nós estamos servindo aqui Graças a Deus A procura está sendo muito grande E cada dia aumentando Almoço a R$10 A R$10 R$9,99 Não é brinquedo não Agora ô Sérgio Chegando ao fim de mais um ano Eu gostaria que você Usasse aqui a nossa câmera O nosso microfone Para deixar a sua mensagem A todos os telespectadores Que estão nos assistindo Só quero em primeiro lugar Agradecer a Deus E desejar Um feliz 2020 A todos Com muita paz e saúde Isso é o mais importante Né Jorge Que nos dê paz e saúde E parabéns A toda a família Carijó Toda a família Carijó 94 anos 94 anos E veio 95 Opa É só alegria Só alegria Serginho Muito obrigado Sucesso Jorge Mais uma vez Obrigado A todos vocês Do Fatos e Imagens E não posso também esquecer De mandar um abraço Para o nosso amigo O Vanderlei Já fez uma propaganda Lá no Novo Leblon Novo Leblon Alô Vanderlei Aquele abraço Fez uma propaganda Nossa lá Gostando para todo mundo A entrevista A todo mundo Muito obrigado Serginho Obrigado também Obrigado Jorge Obrigado Alex Segue o Fatos e Imagens Na comemoração De 94 anos Do Entreguiense Alfa 2 E pretinho dos teclados Bom gente Primeiro vamos cantar parabéns E depois nós vamos dar o nosso recado E fazer o nosso sorteio Gostaria que todo mundo Ficasse de pé Para a gente poder cantar parabéns Com o Entreguiense E o Trezinho Futebol Clube O Trezinho E o Entreguiense Futebol Clube Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Obrigado.